Não botar um assusto. Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo teto de informações. E hoje eu trouxe a Amanda de volta. Sai da que ninguém tira aquelas. E nós estamos no cenário da Amanda. Que a gente está em... Está em construção. Construção. E nós vamos falar sobre Oscar. Sobre os memes do Oscar. Sobre aquilo que o Oscar, o conteúdo que o Oscar gera. Né? O Oscar gera os memes. Se é uma melhor parte depois do Oscar. Depois que já passou. Você já viu que o seu ator perdeu mesmo? O que sobra é o Oscar. O que sobra é o Oscar. O que sobra é o meme. Mas sabe o que eu acho? A academia. A gente estava conversando antes de começar o vídeo. Estava fazendo várias noções aí. Para tentar chamar audiência. Porque está perdendo. Com o passar dos anos. Eles deveriam se aliar à internet. Porque gera muito... Eles tem agora o Twitter. Eu não sei se é recente ou não. Mas eu acompanho o Twitter agora da academia. E eles fazem vários memezinhos. Então eu acho que eles deveriam investir. Investir. Fazer na cerimônia, sabe? É, porque eu achei a parte de indicação lá muito engessada. Eles só fazem piadinhas. Mas estava muito engessado. Eu acho que eles podem dar uma melhorada. Se estivesse um apresentador. Sabe o que seria legal? Isso é muito SPTV. É muito SPTV. Mas seria engraçado. Tipo, sei lá. Eles pegaram uns tweets. Lá na hora em ler. De algum meme. Assim. E é legal que seja um meme zoando algum famoso que esteja ali. Sabe? Isso. Seria legal. Ah, e a gente me contrata para ser a roteirista ainda da academia. É, tem que fazer um roteirinho mais descontraído, eu acho. E que seja descontraído e legal. Não que nem o... Qual foi o jogo que a gente viu? O que teve mais graça no SEG foi o discurso do Brad Pitt. Ele vem sendo o melhor ator, né? O melhor ator coadjuvante. E aí ele começou aos agradecimentos ali. Queria agradecer aos pés da Vargo Robby, aos pés da fulana, da ciclana. É, aos pés. Aos pés, por quê? Para a gente não adianta negar o senhor a um podólatra. Não. Um fetiche pro pé. O pé sujo da Margot lá no... Gente, mas todo mundo comentou do pé sujo da Margot. Foi. A gente era no filme lá em casa, a primeira coisa que eu falei, nossa, que pé sujo. Tem um colega, não vou lembrar do IG dele, do Twitter. Ele tem um... Depois, se você quiser fazer o insert aí, que ele falou assim, Gente, eu tô chocada que o pé da Margot Robby é mais sujo do que a menina que é hippie, que é let's cause. Né? Que também não tá... A da cota, né? A da cota, ó, acho que é a menina que pede carona pro... Também, não tava com o pé tão sujo, que nem da coisa. Então, ó. Vamos lá. Memes. Memes do Oscar. Temos um muito legal, que eu adoro, que é quando eu não vejo o filme, e aí eu falo, não sou capaz de opinar. Gente, eu amo esse momento. Eu adoro aqui. Né? E na época eu trabalhava no hospital, e a gente ficou rolando teorias do que que tinha acontecido nesse dia. Você tem alguma teoria, tipo, do que que aconteceu? E eu acho assim, hoje o Zé Wicker... Porque eu tenho uma, depois você fala. O Zé Wicker morreu, e eles precisavam de alguém, assim, urgente, pra colocar, e aí, tipo, eles não... Ficaram enrolando, enrolando pra chamar, sabe? Não fizeram a edição de casa. E ela era uma primeira pessoa que... Que tava no corredor, puxava. Puxava. Agora. Vem aqui. Aí, ela não tinha assistido os filmes, e ela falou, eu não posso cuidar, eu vou fazer o melhor que eu posso. Vai pra lá. Colocaram ela ao vivo, e ela falou, eu sou capaz de comer. E eu acho engraçado que, assim, ela não faz a menor questão de cessar. Ela tá, tipo, foda, assim. Você não vê que ela tá nervosa, ou ela tá, assim... E eles, tipo, eles podiam ter chamado alguém, qualquer crítico de cinema, pra ir lá, nas cabines que a gente vai. Tem várias pessoas que podiam ter ido lá, e eu tenho certeza que eles iam adorar participar da transmissão do Oscar na Globo. Subestruindo o Zé Wicker. E aí ficou... Aquilo. Aquilo. Ficou mal feito, porque o ano passado, quem foi, foi a Girapaz. Foi a mesma moça, que é o Zé Wicker, é uma moça que sempre vai, que eu não lembro dela, tipo amiga. E aí foi a Girapaz. É, porque o Will ficou meio caros firmes, e a moça aqui também é muito boa. Ela só apresenta, ela sabe muito de cinema. Ela é do estúdio da Globo News, se eu não me engano, uma fofa que responde no Twitter. Isso é muito feio a gente lembrar a mãe dela. É verdade, dona moça. É, desculpa aí, dona moça. Mas ela é muito fofa, ela responde muito. Ela é tipo a Lully de verdade, que a Lully é... Ai, gente, desde Lully. Ela sempre responde, ela responde sempre o direct. Ela é muito acessível. É, essas divas acessíveis que... Podiam ter chamado a Lully, por exemplo. Não é? Podiam ter chamado a Lully. Essas divas acessíveis que entendem de cinema. Carol Moreira. Carol Moreira poderia ter chamado também. Poderiam ser chamar alguém da casa. É, porque a Globo é assim. Eu acho que eles queriam investir em alguém na internet, porque eles chamavam o público mais jovem, e eu preciso de um Oscar, e nem o Oscar está tentando fazer. Eu acho que é uma coisa que a Globo nunca vai fazer, porque eles vão muito contra a gente, principalmente youtubers que fazem conteúdo de cinema, de séries... Mas a hora que quiser uma Lully, vai ser possível. Pode ser. Mas é porque são as pessoas da casa, porque é a boca rosa da casa, né? É, praticamente. Eu posso falar, minha filha, do que aconteceu nesse dia? Eu acho que foi assim. Já tinha uma pessoa que ia substituir, estava tudo certo. Aí alguma coisa aconteceu em cima da hora, que aí falaram, meu Deus, a gente vai deixar alguém. Aí pegaram a Gloria Pires lá no meu redor, que eu colho, só você não estava a gente. E ela falou, beleza, mas eu não assisti os filmes. Bem, aí eu acho que eles avisaram pro senhor que, ó, ela não assistiu os filmes, não pergunta nada pra ela, vai comentando. Só que não avisaram pra menina, porque se você for reparar, é só ela que fica insistindo pra Gloria. Ah, mas o que você achou desse filme? Só ela fica perguntando ali, então eu acho que não avisaram pra ela. Ah, não avisaram pra ela, porque a Gloria não sabia os filmes. Ou avisaram e ela esqueceu, não sei se a minha teoria. Pode ser. Será que ela responde no Twitter? Vamos perguntar pra ela aqui. Gente, não, eu quero manter a boa convivência, entendeu? Vamos manter a boa convivência com a jornalista do Oscar do Estúdio I. É o único problema também que ela faz. Mas enfim, gente, é isso. É um dos melhores memes gerados pelo Oscar. Que você pode usar até hoje, você pode fazer figurinha no WhatsApp e continuar usando. Eu uso, gente, em qualquer momento da minha vida, assim. Quando ela não sei o que dizer, eu digo, não sou capaz de opinar. É, tá no trabalho na faculdade? E aí, Amanda? Não sou capaz de opinar. Não assisti. Eu gosto quando tá na cara e fala, tá meio desculpa a Gloria, mas tá no cara que tá mentindo ela. É um filme maravilhoso. É isso, é um filme maravilhoso. É só isso que eu tenho a dizer. O próximo é o... Gente, esse é pior que acabar, né, com essa pastinha. Mas é o meme de Leonardo DiCaprio que não ganha o Oscar. Os carinhas que ele faz quando ele não fazia, quando não ganhava o Oscar. Que agora pode ser substituída pela Amy Adams. É verdade. Que nem indicar que esse ano foi. Não é? Não, não foi. Não foi indicada. Esse ano, ela falou, quer saber, não vou passar vergonha. Não vou nessa ver Oscar. Eu acho maravilhoso os memes do Leonardo quando ele fez, se todas as imagens começaram a aparecer. Pegaram aquela, sabe, do Bob Josh Fitt que ele faz uma dança, assim. Aí fizeram uma montagem da mão dele com o Oscar. Aí era um gif, assim, que ficava repetindo. É muito engraçado. E eu gosto da Amy Adams, que é um vídeo que, ah, eu vou tentar achar e vocês querem que as pessoas entenderam o que é. Que é, tipo, eles fazerem uma montagem com... como são os atores na academia. Aí é, tipo, um negocimento de terror. Aí as pessoas, aparecendo uns monstros, aí as pessoas gritando. Aí colocam, assim, na hora que o monstro aparece, o motivo que a criança tá correndo gritando, colocam na cara do monstro. Amy Adams, eu fico escutando Oscar. Coitada de Amy Adams, gente. Ai, maravilhoso. Eu sei antes achando que ela era a Isla Fisher, mas coitada da Amy Adams. Mas elas parecem muito. Elas parecem. E tem até um vídeo aqui no canal que eu falei de atores parecidos e aí eu coloquei as duas. Você colocou o Javier Bardem e o Jeffrey Morgan? Sim, coloquei. Porque, gente, até esse vídeo é um dos meus vídeos favoritos. Assiste lá, gente. Vai estar nos cards aí da vida. E tá aí um vídeo que seria muito engraçado se colocassem num calão lá no Oscar. Tudo bem que seria uma torta de limão, colocar esses memes lá no canhado. Seria uma torta de limão, mas ia ser muito engraçado. Ia ser muito engraçado. Outro momento que eu gosto muito, eu particularmente, porque foi eu que sugeri esse momento. É o momento em que o Hugh Jackman canta no Oscar. Tipo assim, ele era o apresentador e não ia ter musical no Oscar. E aí ele fala, ah, disseram que não ia ter musical porque eles querem diminuir o tamanho da cerimônia, não sei o que, assim o que lá. Então eu resolvi que ia fazer um único musical apresentando todos os filmes. E aí ele faz um negócio mó improvisado. Eu vou tentar achar e colocar aqui pra vocês verem. Ele faz um negócio mó improvisado falando um pouquinho de cada filme que tá concorrendo. Tem um filme de guerra lá que ele faz um negócio. Gente, é muita. E os atores vão olhando e, tipo, dando muita risada porque ele canta e ele vai indo de um lado pro outro. E eu tenho certeza que ninguém nunca na vida, outro ator, ele ia conseguir fazer tudo que ele faz. Porque ele canta, ele sobra, ele faz não sei o que, ele faz o Wolverine. Aí ele fala que ele era o Wolverine. Aí não sei o que, blá, blá, blá. É uma coisa frenética. É tipo a apresentação do Neil Patrick Harris que eu gosto que ele vai indo em todos os cantinhos. Ah, eu lembro, eu lembro da apresentação dele. É tipo isso, porque ele vai em todos os cantinhos do teatro, aí ele volta pro palco, aí ele faz não sei o que, e mostra não sei o que lá. E, tipo, você fica. Você não consegue acompanhar. Você fica, gente, respira, calma. E aí, vai. Mas, gente, o Neil Jack não é um dos meus atores favoritos, não por tua performance dele, não que seja ruim, mas por ele, assim, eu acho ele uma pessoa que deve... Oh, Deus, é incrível esse amigo dele. Ah, eu queria ser amiga de retorno. Ah, ele é muito maravilhoso. E ele é muito acessível nas entrevistas, nas entrevistas. Ah, ele parece um pouquinho de boa. Eu gosto dele. Oh, lembra de quando o Palix fazia a matéria com ele, ele sempre dava em cima da Sabrina Sato, assim, na caruda, na caruda. Ele é simpático. Amiga, olha, realmente, não fala assim. Amiga, tem uma que ele pega na perna dela, ó. Que ela tá, tipo, sabe aquelas pré-estreia, quando você fica assim? Aí, ela tava sentada, assim, na grade, não sei como deixar ela sentada. E ele chegou e a gente fez assim, ficou assim, ó, segurando a perna dela. Aí, você só viu, eu falei, gente, ele tá pegando a perna. Aí, tipo, eu perendo, não, que eu estou te reclamando. Aí, fica parecendo que ele acediu a sua aterra. É, fica parecendo. Não é bonito, gente, não faça isso em casa, tá? Não faça o Rio Jackman aqui. O meme que a gente quer falar é dos atores, dessa cena, é dos atores seguindo o Carinha Sato. E ótimas expressões. Ótimas expressões. Gente, outro momento maravilhoso que aconteceu, não na cerimônia, mas já no final, que todo mundo já tá levantando, embora, indo pra festa, porque ela faz uma regada muito comida, comida vegana, que é a Jennifer Lawrence, mostrando que ela é muita gente, que ela é indo dietar a Mary Streep. Ela vista a Mary Streep assim, daí ela pega, ela não dá a volta. Ela não dá, ou ela não fala pra gente dela, vamos chamar a Mary Streep. Não, ela sai andando, pulando as cadeiras com os vestidos. Ai, ele aqui vem todo mundo. E chamando ela, bem bonito, assim, gostei. Ela também faz isso quando ela vê o apatido. Aí o apatido, ela tá muito feliz com o apatido. Ela passa, tá, fala pra gente, sabe, tá, tá, tá. Vai embora, ela fala. Ai, gente, mas eu vou ficaria assim dizendo. Nossa, eu não sou patinando a Mary Streep. Não é? Ah, eu adoro esse vídeo dela falando. Gente, ela patina. Tem umas atrizes que elas esquecem, uns atores, atrizes que esquecem que são famosos também. Aí eles lêam o Adolfo Albuquerque. Eu gosto do do Michael. Diz que eu ia falar, fizeram um copinado dele, que ele faz isso com vários famosos. É, que alguém escreveu aqui. Ah, ok, tá pra escrever em cima assim. Alguém me avisa, o Mark Ruffalo, que ele também é famoso. Que ele fica muito boa. Tem uma da Emilia Clarke, quando ela vê o... Ela vê um ator aí, o ator cumprimenta ela e tal. Ela fica... Eu gosto quando é no Met Gala, que a Madonna, ela tá lá, quando ela fica aqui vestindo todo, apertando o peito militar, e ela tá assim, toda maravilhosa. Diva que ela é. E atrás tá a Sarah Paulson, assim, tipo... Tipo, é uma dona, sabe? Essa imagem é muito maravilhosa. E ela é uma atriz muito séria, ela tem uma cara, assim, a fechar, então eu amo essa foto. Mas ela tem a cara de séria, mas quando fazem piadas nos filmações e tal, aí tem pouco o que ela fez. Ela era a... juíza, né? Não, ela era a promotora do... O caso do Jay Simpson lá? Eu gosto muito dessa temporada. Ela... Fizeram alguma piada com ela, com o personagem e tal, e ela... Dá uma risadinha, assim, e eu acho bem legal que ela... viraje com... com viadinhas. Você viu uma curiosidade nova aqui? Quando o diretor de 12 anos de escravidão, como que ele escolheu ela? Não, não sei se calar. Porque ele tava em casa, assistindo os vídeos de teste de todas as atrizes, e a filha dele tava, então a filha é putinha, ela falou, não, 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 não tem mais. E aí ela entrou no quarto quando viu o teste da Sarah, que ela só começou a chorar. E aí ele... É essa. É essa. Que tem que ser uma mulher, né? A forma da água. Gente, muitos lentes maravilhosos. Muitos lentes maravilhosos. Vocês lembram quando a forma da água concorreu ao Oscar? E aí, tipo, tinha vários memes falando do peixe, que era plágio, que é o nome da menina do... Escava de peixe, é da menina É da Miss Loma Isso Eu amo quando traduzem Como é a do Shape of Water, né? Inglês, aí colocaram espanhol Aí em português, escada só de peixe Ai, eu gosto desse filme Eu gosto desse filme Eu gosto desse filme Eu gosto desse filme, eu gosto desse filme Dá uma zoadinha Ai, eu amo, fazem suas versões, né? Gente, um dos melhores momentos Mas que estressou muito os atores que estavam lá Era a menina da água Que foi uma modelo contratada E ela estava fazendo merchan lá, enfim E aí ela apareceu discretamente Não tão discretamente, apareceu os atores Com a bandeja, deixa eu pegar aqui Com a bandejinha, porque eu gosto desse filme Com a bandejinha assim, ó Porque tem que falar Você pegou o vestido de permuta Lá na marca Você vai ter que devolver ele Daqui uma semana, mas você pegou ele Além dela maravilhosa, vestindo as jocas Que dão três patas Mas, sei lá, posando na foto Vindo maravilhosa Que é uma mulher atrás de você Com um negócio cheio de água Cagando sua foto E a... Como que é o nome da que fez? Halloween? Ah, é a Jamie... Jamie Kurtz Isso Ela ficou putaça Ela até falou assim Que era errado a academia fazer isso Porque, assim, ela não conheceu essa empresa E é direito dela Não queria ligar a imagem dela Nessa empresa Eles colocam as fotos deles nas coisas Aí a menina tá atrás Quer dizer o quê? Que a Jamie bebe aquela água Vai que aquela água tá cheia de sódio Você não sabe se tá cheia de sódio E ela não vai acabar com isso E fora, gente Será que todos os atores ali Que aparecem na imagem Tavam recebendo Pra ter essa imagem vinculada Com o negócio da água? Ué Eu não ia ver problema nenhum Em tirar foto com a menina da água Inclusive, eu ia tirar foto com a menina da água Titã na menina da água Ela é muito fofa Assim, ela parece... E ela olha pra... Ela é muito abusada Ela olha pra câmera Ah, mas ela vai disfarçar Não, não estou aqui Só tô segurando a água Não, ela olha Ah, mas é muito maravilhosa a menina da água Foi ano passado, não foi isso? Eu acho que a menina da água Será que esse ano vai ter alguma coisa assim? Ah, eu tô pensando Pra que tenha Porque o ano passado teve biscoito No outro ano teve pizza No ano passado, além do biscoito, teve água Então você pode fazer várias coisas Primeiro tem que alimentar as pessoas Eu acho muito injusto não ter comida no Oscar São muitas horas em comida Pô, eu tenho um negócio na foto Não, você vai comprar um biscoito Não é? Ou na hora do intervalo Vem assuntos Deveu comida Porque pensa, são três horas Mais ou menos A pessoa tá lá sentada Desde as nove horas da noite Sentada lá vendo É tão bom Fazendo a versão de pra gente Pra eles era o mundo É hora de comer Então Gente, dá valor às atrizes Porque assim Os styles de dela faz bolsa Que assim Não dá pra você guardar um batom dentro E não dá pra você esconder uma comida ali dentro O melhor é que dá pra você esconder Uma comida ali dentro Tem uma pessoa pra ir junto com ela Seja ela naída ou não Alguém vai junto Porque aí a pessoa leva uma bolsinha Uma bolsa E ela não precisa carregar A atriz não precisa carregar a bolsa E aí a outra pessoa leva a bolsa pra comida Entendeu? Isso que ia ser vantagem É verdade Não é? Não é de peito, né? Assim, se você... Ah, é super feliz Um negócio aqui Eu ia com um decote assim, sabe? Eu não tenho muito peito Aí ela com o decote Contar umas bolachas Uns negócios Não é? Não é de peito